Bom dia, estamos de volta aqui com a Casa e Sua, já tá bravinha, já, né? Chegou, hoje é de sexta-feira, Mari, bom dia! Tá de mostrar da Dijon? É? Bom dia, tá bom dia! Se for mostrar da Dijon, é da boa! É da boa! É suave, saborosa! Muito bom dia, gente! E aí? E aí? Que tom? Que tom? Nossa, não separei meu TTC! Eu também! Eu também não! Esse vai ser sem TBT hoje, então! Ih, semana que vem te traz dois! Meu Deus! Meu Deus, aqui é papagal de hoje! Eu vou ter que brotar aqui um TBT, mentira! Ô, minha amiga, 20, sei lá quantos anos de vida, você não tem um TBT pra mostrar? É que tem uns que não dá, né? Assusta demais! Ah, bom! Não dá! Entendo! Mas tá bom, vamos de fofoca? Vamos, vamos de babado, de fofocas! Nossa, você me contou um ali fora, que eu tô até agora digerindo esse babado, que é fortíssimo! É fortíssimo! Eu vou deixar ele até por último, porque, ó... Antes de começar, desculpe o cortado, Mari, mas a gente tá pedindo pras pessoas mandarem selfies, né? Porque amanhã, sexta-feira, a gente tem um sorteio de uma churrasqueira elétrica sensacional! Eu só queria mostrar aqui o pessoal que já está mandando as suas selfies, essa aqui é uma delas. Eu não vou falar o nome das pessoas, porque elas vão pro sorteio, tá? Tá bom! Então, vai dizer, ah, tal, de repente você tá... É, é... Puxando sardinha? Puxando sardinha pra um lado, pro outro, né? Essa aqui é outra aqui também, né? Ai, que fofo! A nós lá! Aliás, ele já não participou? Já, já participou e já ganhou, inclusive! Ah, esse aí tá firme e forte aqui! Ele sempre participa, tá? Ai, que lindo! Sempre! Desculpa, Mari, agora continua! Não, nesse caso tá tudo espumado! Tá perdoado! Eu adoro ver essas fotinhas aí! Gente, quero falar aqui da vida dos outros, começando com a Dula Santana, que ele está revivendo o Mato Grosso do Sul. Ele está isolado no Pantanal, né? Uau! Acampado! Mas esse acampamento aí tá muito, assim, diferente, porque... Tá muito Nutella? É, tem direito a um acampamento, claro, de barracas, mas tem violão, tem churrasco... Tem colchão... Né? Tem colchão... Chuveiro elétrico... É, é incrível isso, né? Tem freezer... Não! É, frigo bar... Tem chopeira... Frigo bar... Eu tenho um amigo que gosta de acampar desse jeito, eu falo, mas isso não é acampamento? Ai, eu também só acampo se fosse! Olha, eu... Se não, nem me convidem! Um fato sobre mim que eu acho que vocês não sabem, eu já fui escoteira nessa vida! Ai, muito bem! Aham, e eu adorava, mas assim, tem que ser escoteiro rural mesmo, com direito a barraca, a... Muito pernilongo... Sim, não, repelente era o que mais tinha dentro de casa, né? Isso, tava um banho de repelente, inclusive... Um banho de repelente e sisal, a gente não tinha corda, não, a gente amarrava as coisas com sisal, ó... Acampamento é isso, né? Com bambu, era muito legal! Aham, acampamento eu acho que é isso, mas o Luan Santana não está muito nessa vibe de... Não, não, a gente é... Acampamento raiz, né? Não, não... O dele tem trailer, com certeza... O acampamento dele é de 2045, já! Aham... E a gente tá falando... Ah, tá certo, então... Acende a fogueira com laser! É, é... Assim, ó... Ele manda a Alexa, Alexa, acenda a fogueira! Ô amiga, você sabe se ele tá sozinho nesse acampamento? Não, ele tá com a família, né? Família dele, tio... Mas o sozinho da Tati, eu entendi o sozinho da Tati... É, por causa de aglomeração, claro, também, né? Não, não, não... Ah, eu pensei assim! É, eu pensei na aglomeração... Eu já pensei na namorada, que ele tá solteiro, não tá? Ele tá solteiro... É, pois é... É, ele tá solteiro ainda, até agora nada assim com... Nem namorada, nem namorada? Não, não, não... Ainda não... Não choveu na horta... Nenhum dos dois... Tá bom, então... Tá com a família, com... Momento de reclusão... Quem que é o próximo? O próximo é o Lucas Lucco, gente... Ele completou 30 anos no último domingo... Nossa, cadê o Lucas Lucco? Nunca mais lhe falar... Pois é... Não, e eu nem sabia que ele tinha filho... Mas toca na cultura FM... Olhando as fontes ali... Eu vi que ele postou fotos com o filho Luca, né? Ele que é o primeiro filho do cantor... E ele postou essas fotos como presente de aniversário... E ele escreve assim... Gente, alguém pode me ajudar? Eu ganhei esse presente aqui... Mas não vem com o manual... É, não vem mesmo não, viu? Não, não tem bula, não tem receita... Não, isso aí... Completamente imprevisível... Maravilha... De próximo... Próximo, gente... Esse aqui é babadeira... Esse aqui é... Esse é babadeira... É chocante... Em novembro de 2020... Nós perdemos aí o famoso louro José Tom Veiga... Por conta até então, né? De um AVC... Ele que tinha 47 anos morreu por um AVC... Porém, agora... Segundo o Léo Dias... Tá havendo uma disputa judicial... Do seu testamento... Que... Nesse testamento foi exposto episódios... Episódios, assim... Chocantes da sua vida particular... Da sua vida pessoal... E com isso... Ele... É... A família... Primeiro... A ex-mulher Sibeli Hermínio... Tá sendo acusada de ter envenenado... Ele... Depois de um... De um depoimento... Que até mesmo o Léo Dias teve acesso... Com o ex-funcionário... Do falecido Tom... Que ele conta que ele sofria... Agressões pela mulher... Então, assim... Maria da Penha... Ao contrário... João da Penha... João da Penha... João da Penha... Porque... E aí a gente fica... Gente... Porque assim... 47 anos um AVC... A gente já fica até assustado... Porque é novo... Verdade... Não que não dê... Né... Em pessoas novas... Mas... Novo... Saudável... Igual ele era... Praticava esporte... Tudo mais... E aí a gente já ficou meio assim... E conforme vai apurando os fatos... Né... E dinheiro que fica... Né... Que a gente morre... O dinheiro fica... E a família fica lá... Querendo se matar... Por causa do dinheiro... Por causa do dinheiro... Por causa do dinheiro... Exatamente assim... Que não ganharam... Pois é... E... Agora veio isso... Será... Porque se for... Nossa... Nossa... Vai ser um caso muito... Tomara que não dê nada... Essa teoria da conspiração aí... Né... E... E... Já está empenhada em investigar... Está empenhada... Esse depoimento aí que surgiu... Três meses depois... Inclusive falaram em fazer uma... Uma... Uma verificação... Né... Desenterrá-lo e tudo... Aquela coisa... Sim... Sim... Eu acho... Olha... Segundo ordem judiciais... Né... Até para... Para ter uma certeza... Assim... Para fazer a biópsia... Não sei como... Isso... Mas... É... É pesado... Né... Já tem todo o sofrimento da família... Fãs... Né... Amigos... E aí tem que ir lá... Retirar o corpo... Para saber se morreu... Envenenado... Verdade... É... Obrigada... Antes da última nota... Mari... Que você vai falar... Com certeza... Do BBB... Você só trouxe um BBB... Eu trouxe uma fotinha do BBB... Mas tem vários conteúdos... Ah... Então... Então tá... A Lúcia... Que é a nossa ouvinte espectadora... Ela está dizendo aqui... Que está precisando... Marcar... Para nós... Para levar um bolo... Para a gente... Olha... Para que vai estrear... A bateria... A batedeira... Que ela... Que ela ganhou... Ah... Que ela ganhou... Ah... Quem não chora não... Mama... Um beijo para você... Lúcia... Ela veio aqui... Eu vi a foto... É... Ó... De segunda a sexta... Não estamos aqui... Ó... De segunda a sexta... Às oito às nove... É importante a história vir... Nesse intervalo... Às oito às nove... Porque... Porque... Porque se não... Vai ficar para os meus colegas... Que ficam aqui... E coloca o nome... De quem pode comer cebola... Aos cuidados... Por favor... Ai... Obrigada... Achei muito carinhosa... Da sua parte... Mas de segunda a sexta... A gente bate cartão aqui... Estamos aqui... Exato... Estamos aqui... Tranquilo... Caramba... Ela é líder... Pois é... Eu também fiquei assim... Nossa... Até o João podia ser líder... Exato mesmo... Mas... Ou a Poca também... Porque eu gosto da Poca... Ela lavou o cabelo... Tomou banho, né... Tomou banho... Você sabe que ela é a que menos toma banho na casa... É verdade... Ela é a que menos toma banho... Como é que consegue dormir? Eu não sei... Também não... Eu não sei... O corpo pinica... Não... Porque olha... Eu tomo um banho para vir trabalhar... Aí dependendo do almoço... Eu tomo outro banho... Porque nesse calorão... Não... Três Lagoas não dá... É... Já estamos falando aqui do Rio de Janeiro... Que também está... Também... Mas toda a casa aclimatizada... É... Só o lado de fora... Ah... Mas mesmo assim, amiga... Não sei... Mesmo assim, não justifica... Né... Tipo, não sei... O corpo não sei se gruda... Não sei... E aí... Enfim, né... É... O negócio dela não é banho... Eu acho que quando ela... Não é o forte... Não, não é o forte... Eu acho que quando ela sair... Quando ela sair da casa... Uma das perguntas lá do... No bate-papo com a Ana Clara... Vai ser essa... Como? Por que cargas d'água? Você não gosta de água? Mas tá lá... Bebebê Kids... Pois é... Porque a festa dela ontem... Foi tema de criança... Foi tema infantil... Exatamente... Ela é a mais nova... Achorro quente... Não... Gangorra... Pula-pula... Entendeu? Ela é a caçula da casa? Ela é a mais nova da casa... Ela tem 20 aninhos... Hum... Nossa, realmente... Uma baby mesmo... E não saiu da adolescência ainda... Pra pedir tudo isso aí... E nessa... Não... E a Zerpã... Ela fala mesmo... Ela... Tipo assim... É... Fala que já sofreu muito... Porque já teve um babadão dela aí... Com... Na internet... Que ela cuspiu na boca de um gato... Então foi cancelada... Nossa... Sim... Ela fez um vídeo fazendo isso... Ela foi cancelada na internet... E agora ela tá... É... Renascendo, né... Da cinza... Voltando a crescer... Ela se arrepende muito disso... E ela fala que é por conta da sua maturidade... Né... Ela fala que é por conta da sua idade... Que às vezes ela faz coisas assim... Sem pensar... Mas gente... 20 anos... Famosa já... Porque ela entrou como camarote... E jogando tudo isso que ela tá jogando... Que olha... Pra mim, no início do jogo, ela era planta... Depois eu comecei... A gente começou a aprofundar mais no jogo dela... Ela não votou em ninguém repetido... Né... E assim, mesmo que... Por exemplo, hoje o Tató é o líder... Ela vai lá e fala... Oi, Tató, hoje eu sonhei com você... E a Tati é a líder... Tati, você sabe que eu sempre te admirei... Então assim, como que as pessoas votam numa fofura dessa, né... Que lá dentro da casa, pra eles, ela é isso... Uma lady, uma fofura, uma princesa... É um jogo, né... Que goste dentro da boca de um gato... É uma lady mesmo... É uma lady... E o que rolou na festa? Teve treta? Não, não teve treta... Lavação de roupa suja... Muita conversa sobre jogo... Sim, porque assim... Olha, o Thiago tinha até falado, gente... Nos BBBs anteriores, tinha a prova do líder... E eles esperavam chegar o final de semana... Pra poder falar de jogo... Esse não... Antes mesmo da prova do líder... Eles já estão... Bom, se eu ganhar essa prova do líder... Eu vou indicar fulano... E não sei o que... Ah, já estão nas estratégias... Já tem as estratégias... Então nessa festa teve muito papo... Da Thaís... Da Viih Tube conversando com a Thaís... Sobre jogo... O que é a visão dela no jogo... O que ela acha... O que ela pensa... Se tiver voto... Qual pessoa que ela vai votar... Não citou o nome ainda, né? Mas ela já disse que tem ali... Tudo... No script... Planejadinho... Que nem diz minha mãe... Tá maquinando... Maquinado... Maquinado... Beleza? Mais alguma coisa? Beleza... Hoje tem prova do líder... E amanhã a gente sabe... Será que vai ser prova de resistência de novo? Ah, não... Porque... Tem sido tão perto assim... Uma prova da outra de resistência, né? Uma semana da outra... Eu acho mais legal quando é prova de resistência... Eu acho mais legal, mas eu não vivo, né? Começa a prova e eu tô lá... Fazendo alguma coisa... De repente deu... Ai, tem a prova... Deixa eu ver quem ainda tá... De repente meu celular apita... Gente, saiu fulano... Deu... Ai, por que que saiu? Aí fica aquela coisa... Acorda, já quer ver o celular... Pra ver se terminou a prova... Eu prefiro... Eu acho muito legal... E até porque a gente sabe que o cigarro vai vencer mais uma vez o crossfit, né? Que é o Arthur... Porém... Mas por uma questão de sanidade mental... É importante que a prova comece e acabe hoje... Pra você poder dormir... Exato... Controlar a ansiedade... Nível de cortisol... Gente, exatamente isso... Tá vendo? Uma aula aqui pra vocês... É exatamente assim que eu me sinto... E amanhã você traz aqui pra gente o líder, né? Vamos torcer, né? Que a Juliette ganha aí... Porque olha... Ela nunca foi líder... Nunca foi líder... Pois é... Nem anjo... Nem anjo... Nada... Ela só tá lá... Tá lá, né? Só é alvo... Ela só é alvo... Só é alvo... Beleza... Amanhã tem sorteio da churrasqueira elétrica, tá? Não esquece de mandar sua selfie aí... Na frente do rádio... Na frente da TV... Beleza, meninas? É... Só complementando... Amanhã tem sorteio da churrasqueira... Semana passada teve da batedeira... A Lúcia foi a sortuda... Tá aqui pra representar, hein? É verdade... Vai até trazer bolo pra gente... Você que ganha a churrasqueira... Tá vendo? Por que você foi falar isso? Um hambúrguer artesanal... Um espetinho... É verdade... Eu também acho... Eu ia falar justamente isso... Então pode falar... Não, era isso mesmo, gente... Se você que ganhar quiser fazer um churrasquinho e trazer pra gente... Segunda, sexta, a gente também... Ah, já quer... Vim já... Vem pronto já, né? Claro... Asadinho... Asadinho... Tá certo... Saboroso, hein? Tchau, meninas... Tchau, até amanhã...